para que seja feita uma conservação dessas unidades. Já existe a preservação delas, mas que existam unidades de conservação para a conservação dessas áreas mesmo, para que não ocorra desmatamento e substituição por pastas e outras atividades. Bom, e é isso. São nove e meia. Bem na hora. Bem na hora. Falei duas horas. Só graças a perguntas, agradeço. Em breve, nós vamos estar disponibilizando, tentando sintetizar o máximo possível para tentar passar um pouquinho de cada coisa para vocês, mas nas próximas reuniões vocês já vão ter tido acesso ao documento e vão poder ter um embasamento técnico lendo e daí a gente vai começar a fazer reuniões setoriais para que a gente possa discutir cada uma das propostas mais profundamente. E estamos abertos às perguntas. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Será que alguém tem algum problema para acrescentar? Olha, tem vários que eu gostaria de destacar aqui, né? Cara que, claro, é um diagnóstico sobretudo daquelas coisas que talvez estão faltando. Nós, obviamente, podemos olhar aí as conquistas que também temos aqui, né? Porque já podemos ter um rol também de algumas conquistas, né? Na verdade, assim, a gente quis apresentar as questões que são mais prioritárias. Por exemplo, nós temos uma boa... Tem alguns sistemas dentro do município que são muito bem estruturados em recursos humanos, em programas que se fazem. Falta apenas, assim, um empurrãozinho, porque, assim, o que se faz sempre estrutura física. Mesmo assim, os trabalhos que já se desenvolvem são muito bons dentro do município, mas para que a gente pense, assim, no município como um todo e nessa falta, às vezes, de articulação, de não pensar só no tubarão, no centro, mas existem os barcos periféricos e a gente não pode desconsiderar isso. Alguém tem alguma pergunta? Não? Não, não, não. Pode passar. Bom, pessoal, agora se instituiu meio um clima de Fique Festa, mas eu acho que ainda tem... Não, no sentido é assim, ó, para a próxima apagação do trabalho, né? Eu não sei... É muito importante a gente usar as pessoas também que estão aqui e sair com responsabilidade em cima disso, né? Porque depois já vai ter as reuniões temáticas, cada um dos temas, né? Eu não sei se não é importante já tirar essas pessoas daqui, e, olha, pelo menos algumas responsabilidades também na questão da apagação. Para não vir só na hora da reunião e apontar, ah, isso está bom ou isso não dá. Bom, é... Acho que o Flávio está falando assim, das pessoas lerem, né? O que acontece é assim, eu não sei se todo mundo vai ter a disponibilidade de ler o documento inteiro, que seria o que... Seria o importante. A gente vai querer, assim, e eu acho que o Poder Constitucional vai estar disponível para isso, para estar colocando esse documento na internet, e principalmente assim, porque as pessoas, elas lêem as áreas que elas têm mais afinidade, que têm maior curiosidade, ou pelo menos assim, que se aprofundem no tema. Porque o que acontece? Algumas coisas a gente tem que levar em consideração. Nós viemos aqui, fazemos levantamentos, termos uma leitura técnica sobre as situações, tentamos organizar o maior número de documentos possíveis, só que assim, esse documento que vai ser entregue também, ele é um documento preliminar. Pode ser que existam coisas dentro desse documento que não tenham sido contempladas. E como é que a gente vai fazer para que ele esteja o mais completo possível? Se cada um conseguir ler pelo menos a parte assim, que tem mais afinidade, ver assim, possíveis erros, porque todos são passíveis de erro, nós também somos, né? Às vezes pega uma ponte errada, faz ou comete alguns enganos, isso pode acontecer. Pode ter faltado alguma informação? Pode. E se vocês trouxerem, certo? Mesmo que a gente comece a discutir as proposições, faltou alguma coisa no documento, vocês tragam o que a gente coloca, porque assim, realmente o que a gente quer é que ele se tenha um trabalho mais completo possível. Quanto mais completo de informações tiver, melhor vai ser o resultado do plano diretor. Porque a lei do plano diretor e as leis urbanísticas que vão estar lá e que vão para a Câmara de Vereadores, elas vão ser apenas o resultado de todo um processo. Fundamentado, com dados técnicos, com o estabelecimento de propostas e programas possíveis para o município, não adianta a gente querer fazer coisas que não sejam possíveis da gente cumprir em curto prazo, em médio prazo, em longo prazo, mas realmente assim, para que a gente possa estabelecer diretrizes e ter um planejamento para os nossos próximos 10 anos, claro que tem algumas coisas que vão extrapolar, vão ser para 20, 30 anos, mas que a gente precisa começar a organizar e estruturar o município para isso, mas para que a gente consiga ter um trabalho bem feito e coerente, realmente assim, um planejamento do município de Tubarão construído de forma comunitária. Quer falar? Ou tinha mais alguma coisa? Não, era só no sentido de chamar a atenção para todo mundo, porque agora também é a nossa vez, pessoal. No trabalho do planejamento é assim, você tem uma equipe consultora, a gente precisa dar um retorno para eles, até para eles avaliarem o trabalho que estão fazendo e para a gente buscar esses furos, não digo nem furos, mas é o que a gente conhece. Eles são uma equipe que vem de fora, mas a gente está aqui todo dia. Sim, com certeza. Sabe como é que, às vezes tem que enfatizar mais alguma coisa, assim, que a gente não... Sabe onde é que é a larga? É, você sabe onde é que é a larga. Você só fotografou, mas viam aqui o tempo todo, você não está aqui a larga. Está muito bem. Formar uma tampa geral e irrestrita, olha a pena. Bom, é isso. Professor, faça a palavra. Tem ideia de nós, parte da minha audiência, lá temos a quinta, mas até lá já também nós poderemos ter algumas oficinas temáticas que a gente possa aprofundar. E quem sabe até a partir dessa, né, dessa... Desses diagnósticos, né, colocados aí pelos dados que nós, por exemplo, pode ter sido dados, às vezes, que faltaram, segundo a gente, como se colocou na área de educação estatual, que pese, né, as solicitações, muitas vezes, mesmo na nossa secretaria, parece que ainda há alguns, né, há alguns dados, né, que estão ainda faltando. Mas eu acho que já nós podemos, a partir dessas colocações daqui de hoje, ver em que ponto nós podemos começar a, né, fazer mais oficinas temáticas, desenvolver mais, buscando introduzir mais subsídios com outras instituições, com profissionais, das áreas e por dentro, né. Acho que vai ficando cada vez mais clara uma questão da dirige, vai ser levantado muito, o professor do dirige levantado muito, essa questão, né, da treinagem, como nós, como questão fundamental. E nós passamos a ter uma referência, e também profissionais, né, que vão estudar, e dão, não é, nos dando, coisa assim, realmente esse retorno, que essa talvez seja uma questão a médio prazo, e nós temos que pensar mais seriamente de como trabalhar isso, e investir nisso, né. Além de outras coisas. Você já está no cerramento, mas me permite quebrar o protocolo? Eu queria fazer uma sugestão de que essa apresentação fosse feita para todo o colegiado do governo. Nós vimos aqui a apresentação de alguns secretários, né, agricultura, planejamento, educação, mas realmente, a grande maioria não estava aqui, a grande maioria não está muito preocupada ou dando a atenção devida a essa questão realmente do plano diretor, nem o próprio prefeito, nem o vice-prefeito. Eu acho que eles precisam ter conhecimento deles. Eu entendo que o planejamento de uma cidade, e cabe aqui realmente parabenizar a empresa, mesmo com algumas falhas que possam existir. O trabalho é excelente. Eu jamais vi um trabalho sistematizado, né, dessa forma, que tem uma visão realmente tão ampla, né. E é complexo. Qualquer não conhece, imagina que tem coisa seja assim, Clóber. E um planejamento bem feito vai acontecer ou pela consciência da sociedade, não é, e aí convenhamos, é quase uma utopia pensar que a sociedade, porque os que estão aqui é uma minoria que tem, né, essa visão. Mas isso não vai acontecer ou por alguém que administra que tenha, que seja um visionário, que seja um estadista realmente e que esteja muito à frente do seu tempo. Coisa que me parece, né, nós não temos ainda, né, temos que ser conscientes, eles são muito realistas. Então, eles no mínimo têm que conhecer o que está sendo feito, né, saber o que está sendo feito e como a decisão é deles, né, que efetivamente é aquilo que nós defendemos na Câmara sempre, né, Maurício, que cada setor desse tenha o seu plano diretor. A educação, a marca de treinagem, a saúde, cada um tem efetivamente o seu plano diretor e que não seja uma coisa...